Eu vim gravar esse vídeo pra me retratar quanto ao vídeo que eu gravei do Exu Faz Mal Sim. É um vídeo antes desse, se não me engano, na postagem. Quando eu gravei esse vídeo, eu gravei ele totalmente embasada nessa afirmativa aqui, que ele diz assim, na lei de umbanda não, que era uma resposta a um vídeo, no caso não faz o mal. Mas coloca o teu Exu numa quimbanda, vai ser tudo diferente, eu aposto. Essa pessoa, ela colocou aqui de uma maneira como se ela fosse membro, né, ali da quimbanda. Como se é uma pessoa que já foi adepta ou alguma coisa assim do tipo. E ela afirmou então que o Exu Faz Mal Sim dentro da quimbanda. E foi a partir desse comentário que eu gravei aquele vídeo, levando como se essa afirmativa aqui fosse verdadeira. Ok? Então entrando naquele pensamento e trazendo um pouco da filosofia dentro da umbanda. Mas de qualquer forma, eu quero trazer esse vídeo aqui pra me retratar, porque eu deveria ter explicado mais, ter dado mais contexto ainda, pra que pudesse não parecer uma ofensa aos adeptos da quimbanda. Eu sei que na quimbanda não tem Exu que faz o mal, mas infelizmente existem muitas falsas quimbandas. E isso acaba trazendo uma confusão muito grande. E nessas falsas quimbandas tem os falsos Exus. E esses falsos Exus fazem a nossa má fama. Do mesmo jeito que existem os falsos terreiros de Umbanda. Onde também existem os falsos Exus por lá. E eles trazem essa má fama pra gente da Umbanda. É difícil a gente conseguir contextualizar quando não existem nomes diferentes pra esses locais. Porque eles se apropriaram dos nossos nomes, se apropriaram dos nomes das nossas entidades. E aí começam a criar uma fama. Isso é praticamente uma falsidade ideológica espiritual. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente se expressa. Sempre tentar colocar em miúdos cada detalhe. Explicar sempre muito, muito ainda. E ainda assim a gente corre o risco da pessoa pular o trecho do vídeo. E não pegar o contexto total. Assim como aconteceu no meu Como Descobrir o Seu Erixá através da data de nascimento. As pessoas não assistem o vídeo, só lêem o título, só olham a capa e já julgam. Então, meu perdão a todos os adeptos da Quimbanda. Não creio que a Quimbanda seja má. Não creio que exista um fundamento ruim na Quimbanda. Já gravei com pessoas da Quimbanda. E não conheço a fundo, mas eu sei que também é uma religião que pratica o bem. E que pratica a questão da ligação com o nosso Criador. Muito axé pra vocês. E até o próximo vídeo.